Mãe de dois filhos com autismo, a Rilma hoje comemora a sanção de uma lei municipal que obriga estabelecimentos a oferecer vagas em estacionamento para pessoas com esse tipo de transtorno. Ela lembra do que já passou com os pequenos. Eu achei importante, porque a sociedade já consegue ver nossos autistas com outros olhos. Então, a gente tem aquele amparo do governo, da sociedade, quando a gente sente aquele respeito. Quando a gente vai no supermercado, no cinema, no shopping, é importante a gente ter essa vaga pela questão sensorial, comportamental da criança. Algumas crianças ficam mais agitadas, que é o caso da minha. A Ana Sofia tem seis anos e, às vezes, quando a gente vai no shopping, que fica muito longe o carro, então ela já chega estressada, ela já chega irritada. Isso aí tudo vai desencadeando problemas no desenvolvimento dela. A lei que garante esse direito está em vigor desde o último fim de semana em Teresina. Estabelecimentos públicos e privados deverão reservar, no mínimo, uma vaga para esse público. Cada espaço deve estar devidamente identificado com o símbolo mundial de conscientização do autismo. As pessoas com autismo, elas precisam de um local que seja muito próximo ao estabelecimento para poder se deslocar, devido ao seu estado sensorial, a pessoa fica muito ansiosa. Eu também sou autista e, no caso, quando eu vou procurar uma vaga de estacionamento, eu sempre procuro uma mais próxima e que fique mais próximo da entrada, porque eu tenho problemas com ruído e a gente precisa. E lembrando também que não só as vagas que foram destinadas agora pela lei, que ficam sendo para os autistas, as vagas para a pessoa com deficiência também são destinadas às pessoas com autismo, porque o autista é uma pessoa com deficiência. Então, aquelas vagas que têm o símbolo mundial da pessoa com deficiência, ela também é uma vaga destinada às pessoas com autismo, porque você tem que pedir o cartãozinho do S-Trans para poder estacionar. Naquelas vagas ali só pode ser estacionado com o cartãozinho do S-Trans, disponibilizado pelo S-Trans. O advogado também explica que placas como essa devem mudar, retirando apenas a palavra físico. Desta forma, toda pessoa com qualquer tipo de deficiência pode usar, inclusive os autistas. A Sani, que também tem filho autista, comemorou a nova regra. Para mim, a gente pode parecer pouca coisa ou algo sem importância, mas eu preciso que convive com uma pessoa autista ver como um grande benefício. Muitas vezes você chega num lugar, por exemplo, como um shopping, e para estacionar é muito difícil achar a vaga às vezes. E a maioria das vezes, as vagas com deficiência, para pessoas com deficiência, eles estão vacas, mas você se sente naquele constrangimento de estar usando, porque sempre tem aquele arado de aglamento. Agora, a esperança das famílias é que a lei seja realmente obedecida. Desta forma, ninguém mais precisará passar por constrangimentos. Eu já parei num local que era só para portador de necessidade, né? Na verdade, não tinha a plaquinha que era identificação de autismo, né? Era a placa em geral. E o guarda pediu para mim retirar da vaga, que era a vaga para portador de necessidade. Aí eu falei assim, olha, eu tenho dois autistas, se não for necessidade, ele, ah, pois tudo bem, desculpa. Então, assim, foi meio constrangedor ter que passar por essa situação. E com essa nova lei, ela vem para ajudar, tanto crianças como adultos, né? Porque a gente sabe que tem os adultos autistas que também se irritam com facilidade. E com essa nova lei, a gente sabe que tem os adultos autistas que também tem os adultos autistas que também tem os adultos autistas que também tem os adultos 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 que tem os adultos que também tem os adultos que tem os adultos que tem os adultos que tem os adultos que Obrigado.